Uma ambulância da Prefeitura de São João do Oriente bateu violentamente em uma árvore às margens da BR-116, próxima cidade de Doncavate, no Vale do Rio Doce. O motorista, infelizmente, morreu na hora. Rodrigo Aredes dirigia o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos. Tinha 43 anos e deixa mulher e dois filhos. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, outras informações sobre esse triste acidente em Doncavate.